Música Hoje toda a ação pública, sobretudo no município, no estado, no país, na humanidade, segue três grandes eixos ou dimensões, a inovação, a qualidade de vida, o meio ambiente. Gostaria de fazer uma saudação muito especial a todos os prefeitos, prefeitas dos 246 municípios do estado de Goiás e desejar a eles muito sucesso nas gestões que eles estão fazendo nos seus municípios. A vida institucional, administrativa, política do país, ela começa no município. Então o país funciona bem se os municípios funcionarem bem. Nós estamos hoje com uma parceria, realmente podemos dizer, uma parceria salutar e muito benéfica, profícua, junto à Federação Goiana dos Municípios, onde os Correios farão presente neste seminário. Então nós dos Correios nos sentimos lisonjeados em participar de uma vida dessa magnitude. Eu quero saudar o presidente da Federação Goiana dos Municípios, o Sr. Divino Alexandre, e ao saudá-lo agradecer a parceria com a Caixa, a parceria da Caixa com os municípios, agradecer a oportunidade que temos de estar juntos desenvolvendo projetos de capacitação para os servidores municipais. Eu queria parabenizar a FGM, ao prefeito Divino, pelo Workshop de Desenvolvimento Municipal, que demonstra a união das prefeituras da mesma forma que nós fazemos com os pequenos negócios. Nós incentivamos que todos participem em associações, em cooperativas, para que eles se tornem fortes. Em nome do presidente Paulo Zicóssi, eu gostaria de agradecer muito a parceria da FGM com todo o movimento municipalista nacional. Não só, por mais uma vez, estar apoiando eventos que a CNM organiza, as mobilizações que a FGM ajuda a engajar os prefeitos no Congresso. A parceria com o Goiás é muito relevante. Eu vejo que a Federação Goiânia tem um papel importante de estar representando este município a nível de governo do estado, a nível das ações preiteadas junto ao governo do estado, também, consequentemente, as ações junto ao governo federal. Cada dia a mais ela tem se tornado municipalista. A gestão do prefeito Divino, juntamente com toda a equipe, ela tem se demonstrado para que veio e para que está trabalhando. A FGM tem um trabalho muito importante para nós, prefeitos, para os municípios, de um modo geral, porque desenvolve um trabalho extremamente técnico, de forma suprapartidária, sempre advogando a defesa dos nossos municípios, dos interesses municipais, que hoje, apesar de todas as dificuldades, se não tivéssemos instituições como a Federação Goiânia dos Municípios, por certo que as dificuldades seriam ainda maiores. Para os prefeitos, é importante sempre estar colocando a gente a par do que está acontecendo, informando, reivindicando alguma coisa por nós, porque eu acho que é a união que faz a força. Às vezes um só prefeito não consegue, mas a Federação sempre tem ajudado, tem tido essa união com os prefeitos. A Federação tem algumas situações que nós, prefeitos, sozinhos, não conseguiríamos resolver. Porque além de congregar todos nós, ela busca, junto às esferas estadual e federal, solucionar problemas que afetam os municípios. Olha, a Federação Goiânia dos Municípios tem uma importância muito grande na defesa dos interesses dos municípios goianos. É uma defensora do municipalismo, buscando sempre a melhoria nas receitas, dando curso, capacitando. Auxílio aos prefeitos e prefeitas do Estado de Goiás, no sentido de orientações e capacitar também as equipes das prefeituras para auxiliar no trabalho dos prefeitos e prefeitas. Com encontros, palestras, treinamento. Então, é uma instituição que tem apoiado os municípios goianos e levando o conhecimento a todos os prefeitos. Que lutam pelos municípios, né? E que estão ao lado, orientando na busca de recursos. Mas tenho certeza, até por causa de tudo aquilo que eu já acreditava antes de ser prefeita, que isolados, né, nós temos uma força. E juntos, nós somos muito mais fortes. Nós precisamos de um órgão que, de fato, se preocupe com isso e que nos ajude, se tirando dúvidas, fazendo treinamento. Então, a FGM é uma federação que tem ajudado muito aos prefeitos. Então, quero aqui deixar meus agradecimentos, né, ao presidente da FGM Divino, e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que tem feito frente a essa grande instituição de renome nacional. Uma integração sempre mais crescente entre a Universidade e a Federação Goiana de Municípios tem se firmado, se consolidado, nos aproximamos mais, desenvolvemos eventos, lançamentos de livros e há uma aproximação a cada dia mais crescente. Uma saudação muito especial ao presidente da Federação Goiana de Municípios, Divino Alexandre, pessoa com quem nós temos tido já conversas em outras oportunidades, promovemos um evento em conjunto aqui na Universidade Federal de Goiás. Na oportunidade, quero saudar a todos que estão aqui. Foram dois anos de muitas conquistas, parcerias com o governo estadual, com o governo federal, com os parceiros que aqui se encontram que ajudaram na realização desse evento e de grandes lutas nossas durante toda a nossa gestão. Quero desejar a todos um excelente final de ano e renovar as nossas energias para grandes lutas em 2015, para fortalecermos ainda mais os municípios goianos e os municípios brasileiros. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti